Tem bala hoje nasci bandido não, ninguém nasceu bandido Se alemão pida, pida pra caralho, porra Porque quem não vem na madrugada, troca tiro, 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 tiro Decidi que na conexão do crime é nós que tá Amigo do morador, inimigo do estado Acordei bem cedo e antes de eu sair batido Vidi adeus pela minha vida e a vida dos amigos Porque na vida que nós leva é profissão perigo Bateu no rádio, lombro, vou ter que abertar o gatilho Escutei o barulho do G3, escutei o barulho do H Foi a tropa do Flamengo que só pensa em traficar Escutei o barulho do G3, escutei o barulho do H Foi a tropa do Pato que só pensa em traficar Escutei o barulho do G3, escutei o barulho do H Foi a tropa do Cata que só pensa em traficar Escutei o barulho do G3, escutei o barulho do H Foi a tropa da Ipuka que só pensa em traficar Foi a tropa do Flamengo que só pensa em traficar Foi a tropa do Pato que só pensa em traficar Foi a tropa do Flamengo que só pensa em traficar Eu não nasci bandido não, ninguém nasceu bandido Eu jogava bola como qualquer outro dos meus colegas Sou cria com todo mundo, cria daqui, tá me entendendo? Foi isso que eu escolhi pra mim? Foi Não adianta me arrepender, foi o que eu quis de fazer, eu tenho a personalidade própria Paz, eu pedia a gente ser traficante, quando eu trabalhava Que eu queria deitar, sabendo que eu tinha que acordar 5 horas da manhã pra trabalhar E não conseguia porque a polícia tava na favela Tinha que sair pra ir trabalhar, me parava lá embaixo Falava que minha marmita que eu tava carregando na minha mochila Eu tava escondendo pra sair do morro O que mais me deixa revoltado é que Por que quem não vem na madrugada? Troca tiro, 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 tiro Decidi que na conexão do crime é nóis que tá Amigo do morador, inimigo do estado Acordei bem cedo e antes de eu sair batido Pedi adeus pela minha vida e a vida dos amigos Por que na vida que nóis leva é profissão perigo Bateu no rádio, lombro, vou ter que abertar o gatilho Escutei o barulho do G3, escutei o barulho do H Foi a tropa do Flamengo que só pensa em traficar Escutei o barulho do G3, escutei o barulho do H Foi a tropa do Pato que só pensa em traficar Escutei o barulho do G3, escutei o barulho do H Foi a tropa do Pato que só pensa em traficar Foi a tropa do Flamengo que só pensa em traficar Foi a tropa do Flamengo que só pensa em traficar